Que tal você explorar um mundo semi-aberto, lindamente estilizado, completando desafios no seu próprio ritmo? Ghostbike coloca os jogadores na pele de um garoto malandro em uma missão para reviver a última das Ghostbikes, os mensageiros mágicos que viajavam entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Monte a sua Ghostbike para a vida após a morte e salve as almas perdidas do real world. Don't try, go on watch me, breezing through, the wind blows in my head, independence, liberation, oh I won't give in, my own direction, endlessly, navigating my streets, give it a go. I'm feeling lucky, won't give it up.